Quando você nem estava aqui, ela já torcia por você. E antes mesmo de lhe ver chegar, estava à sua espera. Ela cantou pra você dormir e fez aquele lanchinho todo especial. E com isso, lhe fez crescer, e não só no tamanho, mas como pessoa também. Talvez seja por tudo isso que a sua primeira palavra pode ter sido essa. Mamãe! E hoje, no dia de todas elas, especialmente algumas, precisam mais da sua ajuda. E hoje, no dia de todas elas, especialmente algumas, precisam mais da sua ajuda. E hoje, no dia de todas elas, especialmente algumas, precisam mais da sua ajuda.